Só fazer um convite a você, solidariedade faz a diferença, põe o QR Code na tela pra gente ajudar a turma, as famílias carentes estão precisando da nossa ajuda nesse momento. É a campanha SOS Famílias do Sertão, tá levando ajuda às famílias mais afetadas pela pandemia no nosso Nordeste. Tem muita gente colaborando e eu agradeço, e quem quiser colaborar ainda, quem quiser colaborar de novo, abre a câmera do seu celular como se você fosse tirar uma foto, aponta ali pra aquele desenhinho do lado esquerdo do seu vídeo, que é o nosso QR Code, e aí você vai poder fazer a sua doação. Ou se você preferir, é só digitar, dá na mesma, tá? SOS Famílias do Sertão.org Participe, faça sua doação, ajuda quem precisa, tá legal?